Olá pessoal, conforme eu mencionei com vocês, que logo logo o snowflake ia desovar, e está aí a desova deles, está sendo desovada agora nesse momento. Ela desova uma quantidade, depois sai de dentro do vasinho, não sei se o macho está ali fazendo a fertilização e limpeza dos ovos, e aí quando algum ovo já não vai vingar, o próprio macho já identifica e ele come. A própria fêmea também está vindo um desova ali, eles costumam fazer a desova tudo juntinho uma da outra, mas ela está desovando no vaso inteiro, tanto na superfície como embaixo também dos ovos. Já desovou por volta dos 30 ovinhos, só que está espalhado, então está difícil para identificar. Mas ali, são tudo ovos, olha lá onde ela vai desovando mais. E aí eu vou, eu estou fazendo esse passo a passo aqui, e agora quando eclodir também eu vou dar continuidade. Então, peço para o pessoal aí, curte e compartilhe aí, vamos visualizar bastante o vídeo aí, para a gente ter uma boa repercussão aí, e eu poder ter incentivo para estar sempre postando mais e mais. Então, o próximo passo agora é o dos rotíferos, né, assim que eclodir alimentar com rotíferos, que já está ali do lado já, e eu vou, assim que possível, já faço um outro vídeo falando da próxima etapa da desova. Falou pessoal, abraço a todos, tchau, tchau.